Um beijo pra vocês, todo especial. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero ganhar aquele jipe ali, viu? Não, meu irmão, você... Amigo, eu fiquei com esse jipe e eu me apaixonei por esse carro. É? Eu disse, minha gente, se vocês ganharem, vocês que estão aí em casa... Que nem eu me apaixonei pela Rita? É. Só pela... Ô, queria mandar um beijo pra galera do YouTube. A gente tá chegando a 200 mil, 200 mil. Amém, irmão, gente, vamos compartilhar... A maior audiência do meu canal. Ô, coisa linda. Você merece. Coração assim, amigo. Ó, eu queria mandar um grande beijo pro Carlinhos também, pro Maxwell, pro Verinha. Já já vai acontecer algumas coisas aí. É, tô contando. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Ó, meu, muito obrigado, viu, amigo? Eu que agradeço. Tô muito feliz de ter você aqui. Eu chego no barzinho Rita, eu chego no restaurante Rita, eu digo, mas essa Rita fica... Eu canto o Brasil inteiro. O peste tá aqui na minha mente, Rita, Rita, Rita. Tem uma tia Rita que eu não gostava dela, que ela era bem chata e comecei a gostar. Vem pra cá, Raí. Eu já tô aqui. Ô, amiga, cadê essa Rita? Me conta como foi a história dessa... Maria, essa Rita... Vem pra cá, vai. Vamos sentar rapidinho só um pouquinho. Tá cansado? Não. Então, só explica aqui rapidinho, meu filho. Eu só vou sentar porque você pediu, porque eu não tô cansado, não. Tá não, cansado? Com mim, eu cantava muito mais. Mas só explica, meu filho. Da onde veio essa Rita? Cara, a Rita surgiu de um comentário na internet, na verdade, não era Rita, era outro nome. Alguém comentou, acho que foi na live da Marília. Inclusive, mandar um beijo pra Marília. Mandar um beijo pra o Ok Show, minha produtora também. O Toninho, o André, que tão aqui hoje. Também o Botica, meu produtor. Grande beijo. E a partir daí, eu vi um comentário falando, fulana, volta que eu retiro a queixa, eu perdoa a facada. Eu falei, cara, isso é sucesso. Porque é uma coisa do povo, né? Sim, com certeza. Infelizmente, infelizmente. E aí eu peguei e fiz a música. Você acha que tem muita mulher braba igual a Rita, é, amigo? Uai, que mais tem? Menino, essas boleras danadas. Que mais tem a mulher braba nesse país. Você já ficou com alguma mulher muito braba? Nossa Senhora. Eu não tô dizendo, minha gente, que ele vive as coisas, a que é que os outros vivam também. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem muita mulher braba que também é parceira. Muito. Né? Certeza. Então, a gente tem que dar valor também. Mandar um salve pras mulheres brabas que é parceira. É, pras mulheres brabas, do pé quente, das mulheres mansa também. Tudo quanto for mulher.